Começando mais um vídeo aqui no canal, segundo, bom dia, são oito e meia da manhã, gente, tô indo pra drenagem agora que ainda continuo seguindo os protocolos pós-cirúrgicos. Hoje, gente, pecado, desde semana passada as meninas estão de férias, né? Essa semana, no caso, é a última, semana que vem já voltam pras aulas. E a gente nem fez nada, a gente não programou nada com elas. Hoje o papai não pode, mas eu falei, vamos, tia Liz, vamos nós dar um rolezinho na praia. Então a gente vai pra Balneário Camboriú agora e passar o dia lá, brincar, fiz um roteirinho pra gente, assim, dar um rolezinho, tirar elas de casa um pouco, ver coisas novas e vou inventar mais alguma coisa essa semana, que é um pecado, né? Mas é isso, gente, acompanha o dia aí, se bora! Oi, meu amor! Oi, meu amor! Oi, Lulinha! A gente já usou uma tança. Fui lá, fiz massagem, eu tava conversando tanto que eu esqueci de filmar, mas enfim, cheio em casa agora. Cadê? Oi, tia Ro, bom dia! Meu Deus! Vamos passear? Oi, Lulinha! Oi, mamãe! Oi! Vamos passear, amor! Oi, tia Liz! Oi! Meu rapazinha tá lá no carro, a mamãe só vai botar o macaquinho que a mamãe tirou e já tô descendo, tá bom? Gente, agora, antes que eu me esqueça, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Chegou mais um carregamentozinho básico, nada básico, de vários produtinhos, na verdade, da Vital, que são essas barras aqui pra fazer cobertura, sabe? Essas mais gordinhas, assim, maiores. Não precisa de temperagem, acho mais fácil. Tem brancos, tem o leite, tem o amargo e tem as barrinhas pequenas também, ó. 8,4 gramas de proteína. Tem umas mini bolinhas dentro, sabe? Com as proteínas. Veio também psyllium, linhaça dourada, mais psyllium, o chia e também a granola. A granola, dessa vez, é o sabor tradicional, né? De castanho de caju, papastas, mas tem outros sabores também. E esses docinhos aqui, gente. Esse aqui, sério, tem vários. Tem de beijinho, né, com coco, tem uns com maracujá. São muito gostosos. É doce de leite, zero adição de açúcar. Esse aqui, a Laurinha ama creme de avelã. Aqui, ó, dá pra ver, né? Tem, a Serena gosta, acho que não tá aqui, dá pra ir na geladeira já aberta. É o de leite condensado, também, zero adição de açúcar. E eram as geleias também, de fruta, tem aberta na geladeira. Essa aqui é de frutas vermelhas, tem de morango, se não me engano, tem de uva também. E, gente, o portfólio deles é imenso, né? Isso aqui veio, assim, que a gente realmente tem consumido, assim, sabe? Aqui, por exemplo, os salgadinhos mais saudáveis, né? Esse aqui é de cheddar, tem outros sabores também. Licenciado da Disney, ó. Esse aqui é da Ana. Vamos ver, uma perda de limão. Tem esse aqui, esse aqui tá muito gostosinho. Biscoitinho de arroz, né? Tem cobertura de chocolate. Isso aqui é bom pra ter sempre na bolsa, sabe? Pra carregar. E aí, gente, queria dizer pra vocês que voltou o desconto. Tá 30 mais 10 no site com o cupom AMANDA. Então eu vou deixar aqui o site pra vocês, tá na descrição também. Entrem lá pra dar uma olhada. É muito mais barato do que no supermercado, tá? A Vital tá presente nos melhores supermercados, mas no site vale mais a pena usando o meu cupom, tá? Então se você quiser provar algum produto, entra no site agora pra conhecer, né? Principalmente. E se for comprar, usamos um cupomzinho que, olha, descontão. Tchau, bolinha. Tchau. Minha picheja maravilhosa da mãe. Tchau, mãe. Onde a gente chegou, filha? Chegou na praia. Na praia. A praia ali. A gente só vai almoçar aqui rapidinho, né, Pê? Na bolinha. A gente vai almoçar aqui. Depois vamos levar a lousa ali pra entrar um pouquinho. Nada mal essa vista. Mas é perfeita, né? A gente veio, né? Cara, esse restaurante aqui, eu acho que um dia eu comi o melhor peixe da minha vida. É o Baobá, irmão. Aí a gente pediu um salmãozinho aqui. Depois eu mostro pra vocês. Elas estão atracadas no pãozinho aqui. Né? É gostoso? Quem que é essa daqui? Quem que é? Quem que é? É a Laurinha? É a Laurinha? Não! Não! Olha ali quem que tá de maio! E eu e a Tia Elisa assim, ó. Olha aí, ó. Estilo em couro. Tava de tricô. Não, não. Eu sou mais cabeçuda ainda. E a gente entrou com as meninas ali bem farofeiras, do lado de fora do carro. Gente, mas tá um calor. Um sol. O pessoal é de biquíni aqui. Vamos lá, a gente fala. Olha só, o protetor solar. O repelente. Vamos passar um protetor solar, mamãe. Olha só que delícia. Dá um oi aqui pra mamãe. Tá legal aí? Ai, que delícia, mãezinha. Olha esse dia, gente. Olha as meninas, ela toda de biquíni. A gente tá aqui na Praia Brava agora, por enquanto. A gente vai lá depois do morro andar de roda gigante. Quem vai na roda gigante depois? E eu tô aqui, ó, estilosíssima. Olha aqui, ó. Eu tô estilosíssima de macaquinha. Não, gente, sério. Eu não aguentei essa calça de couro. Ninguém sabe, ó. Ninguém sabe. A área tá alta agora. Ai, que coisas mais lindas da mãe. O que você tá fazendo, Laurinha? Ficou andando os joelhos, né? Você tá com medo, mãe? Não tô com medo, filho. Olha só onde a gente vai agora. Que legal! Você vai também, Lalinha? Sim, eu vou. Eu vou junto. Eu vou junto com a tia, né? Ah, tá bom. Vamos, filho. Corre, corre, que foquinha. Suas bundiquinhas. Cara, muito legal. Não tinha vindo aqui ainda. Tem de tudo. Aqui tem uma lojinha de souvenir. Aí tem sorvete, que a gente vai pegar sorvete e açaí pra gente ir pra dar um rolê. Tem pipoca, doce salgada, frio, cerveja. Muito legal. Meu Deus. Meu Deus. Que gostoso, mãe. Uau. Que legal. Vai chegar nossa vez, Cê? Tá cheio. Cheiaço. Que lindo. Olha que lindo, filha. Uau. Olha que coisa mais linda daqui. de balneagem. Olha ali a Marinha. Tá dormindo, pessoal. Tá dormindo? Eu vou dormir pra a gente ir lá cima. Meu Deus. Meu Deus. Que coisa mais linda. Quem gostou do passeio hoje? Você gostou, meu amor. Só a Tia Liz gostou. Eu gostei do passeio. Eu gostei do passeio. Ah, que bom. Eu gostei do passeio. Ah, então que bom. Eu amei o nosso passeio. É muito bom. Mãe. Ah. E agora a gente faz? Ah. Agora a gente tá descendo. Vai, vai lá. Vai tirar uma fotinho com ele. Ah, dá, ó. Olha aqui, ó. Vai lá, Tia Liz. Ah, que lindo. Vai lá, vai lá com a Tia Liz junto. Vem, tá no meu surto. Vem, vem. 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 Que legal. Que legal. Olha aqui. É. Cara, enquanto a Laurinha tá meio gripadinha, sei lá, mamãe, toda piguixinha. A Serena tá no... O que? O que? Feito. Feito? Feito. Partiu o caso. Meu, eu tinha feito mais coisas pra gente fazer no roteiro, mas não tem condição não, gente. Tamo tudo podre de cansado já. Vamos pra casa. Né, neném? Vamos pra casa? Não quer ir pra casa? Mal entraram no carro. E o trânsito. Meu Deus do céu. Tipo, geralmente é uma hora e meia, tá dando duas horas e pouquinho. Hoje o dia foi mais especial do que eu imaginava. A Tia Liz simplesmente não conhecia Balneário Camboriú. Quando chegamos do passeio, ela me disse que eu realizei o sonho de criança dela. Vocês têm noção? E aí que eu entendi os sorrisos e os olhares curiosos dela pra tudo. Mesmo sendo pertinho de casa, foi especial porque me fez dar ainda mais valor às coisas pequenas. Cheguei, galera. Vocês não têm noção. Meu Deus. Pegamos um trânsito do cão. Tudo parado na ida, tudo parado na volta. Não, olha. Aí elas estavam bravas já porque não conseguiam posição pra dormir. Chegamos, já enfiei elas no banho. Tavam com areia até nos ouvidos. A Tia Liz foi pra casa, o papai foi levar elas. Enfim. Tem um trabalho pela crítica. Tentei que tomar banho. Gente, vocês não estão entendendo, não. Eu gripei, mas num nível. As duas estão, né? Com o nariz escorrendo e tosse e espirro. Eu comecei hoje. Essa noite inteira, na verdade, com muita dor de garganta. E tossino e espirrando. Acordei já. Aí foi piorando durante o dia. Piorando. Nossa. Aí tomei dois resfenols agora. Pra assim, pá! Capotar e amanhã acordar 100%. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Graças a Deus. Que Deus queira. Amém. Que os anjos digam amém. E é isso. Fiz uma cabaninha pra elas aqui, ó. Estão brincando. Cadê? Estou aqui dormindo. Oi, princesa Ana. Cadê a chapazinha vermelha? A unicórninha, quer dizer. A unicórninha. Não, não. Aqui é nessa casa. Ah, tá bom. Tchau. Gente. Olha o meu estado. São cinco da tarde, tá? Do outro dia. Não tem noção da gripe que eu peguei. Eu tô de cama o dia inteiro. Nesse outfit, assim. E esses dois, eles vão ser o dia inteiro, assim. Ah, eu já vou finalizar o vídeo aqui. Ei! Seus milhares. Vou finalizar, senão eu vou postar no cacu. Né? Tive que ressurgir da cinza agora. Tem alguma coisa. Eu vou tomar um banho. Porque eu tenho a apresentação de dança de uma amiga minha. E eu preciso me recomprar. Mas é isso, gente. Se você curte o vídeo hoje, deixa o like no vídeo. Deve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.